Essas fotos tiradas no hospital mostram a situação que está Valéria Silva de Souza. Ela foi esfaqueada no pescoço e também no rosto. Foram apenas cinco meses de um relacionamento, cheio de brigas e confusões. Valéria mora nessa casa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia, há cinco anos. Ela deu lar a um homem que tinha acabado de sair do presídio. Valdireno, que também é conhecido como baiano, já havia sido preso antes de conhecer a Valéria. Porque agrediu e tentou matar a ex-mulher. Valéria tem 35 anos e é do interior da Bahia. Veio para a capital atrás de uma vida melhor. A família diz que ficou sabendo que a Valéria tinha sofrido uma tentativa de feminicídio através de uma vizinha. Nem roupa pegou, soltou uma compressa, correndo risco de vida para a gente ser tão desesperada nas estradas e na cidade. E foi uma viagem rápida, sem pensar. A mãe da vítima diz que Valéria nunca havia comentado sobre o relacionamento com o agressor. Eu, quando conversava com ela, ela simplesmente chorava, mas não dizia o que estava acontecendo. Segundo testemunhas, essa não foi a primeira vez que o Valdireno, conhecido como baiano, teria agredido a vítima. Uma primeira agressão aconteceu no começo do ano. Nessa, ele chegou a ser preso. Mas, durante a madrugada do último domingo, ele voltou aqui à casa da vítima, dizendo estar arrependido. Queria pegar as coisas para ir embora, mas insistiu em continuar o relacionamento. Sabendo ele que ela estava preparada para voltar para a casa dos pais, na Bahia, A vítima veio até aqui, e nesse muro, ensanguentada, ela conseguiu pedir ajuda. A gente nota que aqui na parede ainda há marcas de sangue da mão da vítima. Ela gritava por socorro. A vizinha ouviu. Ela foi a primeira a chegar aqui no local. Para entrar na casa, ela precisou pular o muro. Foi, pulei o muro. Quando ela foi esfaqueada, estava devolvendo a briga toda, né? Aí, eu falei assim para o meu esposo, vou chamar a polícia. Aí, ele falou assim, não, não vai adiantar não, porque a polícia militar não vai vir. Aí, eu disse, eu vou chamar a polícia. Aí, quando eu falei que ia chamar a polícia, que eu saí, levantei da cama, ela só me gritou, Renilda, socorro, que eu estou morrendo. Aí, eu subi aqui na cadeira, ela já estava com a mão no pescoço. Chega, estava tipo uma torneira já. Aí, eu corri, ela subi na cadeira e pulei o muro. A pressão foi tão forte que eu pulei o muro que eu nem vi. Aí, quando eu cheguei aqui, ela já estava segurando na parede assim, e com a mão no pescoço, aí ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, eu segurei ela, eu gritei meu marido, ele ligou para o bombeiro. Aí, eles chegaram aqui, nós sentamos estancar o sangue com a toalha, mas não teve jeito. Você viu o agressor saindo da casa? Vi. Quando eu pulei o muro ali, ele estava fechando o portão. Aí, ele ainda deixou, quando ele furou ela, ele deixou a faca dentro da gaveta do armário e correu. Segundo a vizinha, toda vez que o casal brigava, era possível ouvir as discussões e as ameaças de morte que o Valdireno fazia. Toda briga deles, ele falava que ia matar ela. Toda briga deles, toda vez que ele vinha aqui e pediu para voltar, ele falava, eu vou te matar. Eu vou te matar, porque aqui em casa dá de ouvir. Tudo que eles conversam aqui, dá de ouvir lá. Eu vou te matar. E eu falava para ela, Valéria, sai desse ano que ele vai te matar. Segundo o irmão da vítima, Valéria chegou a ligar para ele no começo do ano, relatando as agressões. Ela falou que ele tinha agredido, ela tinha batido, ela tinha denunciado, ele tinha sido preso. E ele tinha ameaçado ela, falou que quando ele saísse, que ele ia matar ela. E que ela estava com muito medo por conta disso, com medo dele sair, né? Ainda segundo a família, mesmo depois de ter apanhado do ex-companheiro, Valéria permitiu que ele voltasse para casa. A família acredita que, de fato, o baiano tentou matar a Valéria porque ela terminou o relacionamento. E se preparava para voltar para a casa dos pais na Bahia. Meu pensamento aconteceu que ela estava querendo ir para a minha casa. De mala arrumada para ir, às vezes pode ser por causa disso, que ele fez isso para ela não ir. Dona Isidória, que nunca havia viajado, teve que sair da Bahia e rodar quase 2 mil quilômetros para cuidar da filha em Goiânia. Eu quero que a gente recupere para me voltar com ela. Assim que o médico me liberar, dar ela condição de viajar, porque as distâncias são muitas, né? Para ela que está nessa situação, várias operações. Então, eu sei que vai ser difícil, né? Valéria continua internada em estado grave no Hospital de Urgências, governador Otávio Laje da Siqueira. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher da Capital. Valdireno fugiu logo depois de tentar matar a ex-companheira e até agora não foi preso. É justiça. Fazer uma coisa dessa com a minha filha, sem necessidade, né? Antes de comer, ela dava ele aqui sem fazer nada. Que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez. Que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez.